Olá, olá, pessoal! Eu sou a professora Lu e estou aqui de novo para a gente dar fim no Marília de Dirceu. Eu li com vocês todos os poemas do Marília de Dirceu nos vídeos anteriores, eu vou deixar o link aí para vocês. E hoje eu vou ler o último texto do Marília de Dirceu e vou analisar com vocês, que é a ode final, tá bom? E aí a gente bate o martelo e encerra a leitura do Marília de Dirceu de todos os poemas, perfeito? Mas antes, a vinheta. Pronto, pessoal! Vamos aqui então à leitura e análise dos últimos versos do Marília de Dirceu. Antes disso, você já sabe, eu vou compartilhar a tela com vocês, a tela do Marília de Dirceu. Vamos ampliar essa tela aqui. Hoje o meu computador não está querendo ser muito bonzinho comigo, não. Está me atrapalhando um bocado. Vamos lá! Vamos lá! A primeira ode. Deixa eu só fazer uma observação. Existem algumas versões do Marília de Dirceu que não trazem as odes, tá bem? A edição para no sonete. Há uma edição da USP que também para no sonete, mas existem edições que trazem as duas odes. Então, eu vou pecar talvez por excesso e vou colocar as duas odes aqui para vocês agora, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Ele diz assim. Então, vamos lá. Se entre as louras areias do meu jiquitinhonha, tá? É que ele escreve a jiquitinhonha na época. Um gênio erguido às regiões alheias manda que... Aqui, ó. Tem um errinho meu aqui, ó. Que em doce metro repetido, hoje o teu nome leve. Então, vamos lá. Se entre as louras areias, um gênio erguido manda... Isso aqui, ó. Que em doce metro repetido, o teu nome leve... Leve aonde? Leve às regiões alheias. Tanto a virtude meu Beltrão se deve. Então, veja bem. O nome dele vai ser levado em onjinho com as terras, né? Esse Beltrão aqui, que a gente tem... Deixa eu fazer aqui a nossa observação. Esse Beltrão era o senhor Luiz Beltrão... Tá? Tá eu. O Beltrão de Gouveia. E quem era esse... Deixa eu colocar essa mesa direito, ou a letra vai sair ruim. Já é difícil escrever essa mesa digitalizadora aqui pra mim. Esse Luiz Beltrão de Gouveia, quem ele era? Ele era o fiscal de Diamantes de Serro Frio, né? E que foi caluniado pelo Luiz da Cunha Menezes, que era o governador de Minas Gerais. Tudo bem? Então, se deve, né, meu Beltrão, o quê? A virtude... Porque ele foi caluniado, o Beltrão foi caluniado injustamente. Segundo reza a lenda, tá? E aí, eu vejo a sorte da inveja. Então, eu vejo os invejuosos de rir a morder-se. Olha, a inveja está se mordendo e, ao mesmo tempo, ela está... é aquela risadinha de raiva. E a serpe sacudindo as serpentes por se tragar forcejas. Então, veja, há todo um processo de inveja dessa situação, né? E que, na verdade, você se força a aceitar essa situação de inveja. De pejo e de vergonha... As serpes, a gente fala que são serpentes, mas, na mitologia, as serpes eram répteis alados, né? Como se fossem serpentes que voassem, tá? Então, vamos lá. De pejo e de vergonha e vão cobrindo com as frias mãos ao rosto, geme a calúnia no mortal desgosto. Por quê? A calúnia a quem? A esse moço aqui de cima, tá? Então, as frias mãos ao rosto, geme a calúnia no mortal desgosto. Quer dizer, é uma mão fria sem sentimento e a calúnia que desgosta a todos, principalmente a vítima da calúnia, tá? Vós, gênios fortunados, que do templo da glória honrais e à estância os méritos sagrados, cantai do bom ministro a constância, a sábia fortaleza, é quem o guia na maior empresa. Então, vamos lá. Vós, gênios afortunados. São pessoas que são mais sábias, né? Que do templo da glória honrais a estância os méritos sagrados. Então, esses gênios fortunados devem fazer o quê? Eles devem honrar, perfeito? Eles devem honrar, aqui, honrar isso aqui, honrar a glória, honrar a estância, honrar principalmente os méritos sagrados. Então, vós, gênios, cantai do bom ministro. Então, exaltem do bom ministro o quê? As qualidades dele, a constância e a sábia fortaleza, que são os elementos que guiam esse ministro no seu empenho, na sua empresa, no seu trabalho, na sua tarefa. Se os rígidos palmares da Indomeia consultam, o bravo, o mútuo, os tormentosos, os ares, não podem mais dobrá-los, o zumba e mútuo, nem as ondas têm medo, o sobranceiro, ou o egeu firme, penido. Aqui é pontinho final. Tudo bem? Então, vamos lá. Ele coloca aqui para a gente o seguinte, se os rígidos palmares da Indomeia, Indomeia é uma região próxima ali ao Mar Morto. Consulto. Então, eu vou consultar, o que eu vou consultar? Os rígidos palmares da Indomeia. O bravo noto, o que é noto? É o vento do sul. Então, é o nome do vento sul. Os tormentosos ares, esse bravo vento do sul, que são os tormentosos ares, porque é um ar desse vento sul aqui. Não podem mais dobrá-los. Nem a natureza pode alterar aquilo que já está pré-determinado. Então, o que acontece? Se zomba e mudo, nem as ondas têm medo. Quer dizer, não há o medo de que a justiça seja feita, porque a injustiça já está sendo feita. Sobranceiro ao egeu firme e penido. Então, é como se fosse uma pedra. Em direito tem uma coisa chamada lei pétrea, que é aquela lei que está fundamentada e que ela não se altera. Aqui, o que acontece? A injustiça também é como uma lei pétrea. Já está estabelecida. Ela não vai mudar em momento algum. Essa situação não muda. Tal a constância tua em meio foi dos pérfidos rumores. A verdade que nua derramava em teu rosto as vivas cores, sobre as áreas decentes, viu por triunfo mil troféus pendentes. A vigilância, o zelo, a retidão do espírito, elevada ao grau mais rico e belo, essa virtude que nos traz, povo aprovada em meios dos tesouros, a sã virtude que nobrece os louros. Então, tal a constância tua em meio foi dos pérfidos rumores. Então, ele foi constante na sua ideologia, mesmo frente aos pérfidos rumores. Quer dizer, aquela injustiça, aquela calúnia que foi feita. Então, tal a constância tua em meio a esses rumores, a verdade que nua derramava em teu rosto as vivas cores. Quer dizer, estava no seu rosto o que? A verdade. Também que não é o que estão falando dele, que é a tal da calúnia. Sobre as áreas decentes, viu por triunfo mil troféus pendentes. Então, os troféus, as vitórias, no caso, estão pendentes, estão caídas. A calúnia é tão forte que não adianta ele ter no rosto dele a honestidade, porque ninguém vai acreditar. A vigilância, o zelo, a retidão do espírito elevada ao mais rico e belo. Então, olha, o que ele tem? Quais são as qualidades dele? Vigilância, zelo. Isso é importante. Retidão do espírito. Então, ele é um homem íntegro, honesto. E de um nível elevado. Tá bom? Essa virtude que nos traz provada... Quer dizer, eu sei, nós sabemos que você é virtuoso, virtuoso, você é zeloso, você tem uma correção de caráter. Isso seriam qualidades dignas de você receber louros e não calões. E aí, ele vai dizer o seguinte. Tudo aparece, sabe, o ministro? Da vitória ao lado. Atenas, que me oferece no seu público erário acreditado, Aristides, o justo, em ti acena o seu modelo ao gosto. Mil vezes, orgulhosa, negra calúnia, o seu desterro tenta. A virtude preciosa contra o ferro temístocles sustenta. Não há força que baste. Não há poder que o peito ie contraste. Então, tudo, tudo aparece, sabe, o ministro. Da vitória ao lado. Então, a vitória aparece. Atenas, que me oferece no seu público erário é o imposto da fazenda, acreditado. Aristides, o justo, o justo aqui, é a maneira como Aristides era conhecido. E quem foi Aristides? Aristides foi um general, e não só um general, também foi político, de Atenas. E por que ele está citando Aristides aqui? Porque ele é o justo. Então, o que ele está dizendo? É que aquela calúnia vai sofrer o julgamento devido. Então, a justiça será feita. Então, essa justiça em ti acena o modelo ao gosto. Quer dizer, o gosto aqui é magnífico, não é? Aqui é no sentido de magnífico, solene, tá bem? Então, assim, você tem a justiça, você tem a honradez com uma qualidade. Mil vezes orgulhosa, negra calúnia ao seu desterro tente. Então, a calúnia que é feita a você está tentando o quê? Que você seja desterrado. Tudo bem? Só que a virtude preciosa contra o ferro temisto Cristo sustenta. Quem é Temístocles? Temístocles é a deusa da justiça. Tudo bem? Então, a virtude temístocles sustenta contra o ferro. Então, a justiça será feita. Não há força que baixe, não há poder que o peito lhe contraste. Então, não há força que faça com que a justiça não vingue. Não há poder que não faça que a justiça vingue. Então, você vai ser livre dessa calúnia. Feliz o rei, o povo, feliz também de temes a balança de um modo raro e novo. Nas tuas mãos eu vejo que descansa. Aos prêmios, ao castigo, se reparte sem queixo o braço amigo. Ah, sinta a nossa idade. De um sangue ilustre, de um talento raro a provida igualdade. Melhor do que nos mármores de paro, em memória aos vindouros, te ergue o cerro, um padrão nos seus tesouros. Estamos lá. Feliz o rei, feliz o povo, feliz também de temes a balança. Então, temes é o que eu acabei de comentar lá, temista, o que é temes? É a justiça. Tudo bem? Então, olha, o poder do rei, o poder do povo, o poder da justiça, trazem a felicidade. Tá bom? De um modo raro e novo, nas tuas mãos eu vejo que descansa. Então, é nas tuas mãos, tá bom? Você que está sendo caluniado, que é o Beltrão, que eu acabei de comentar lá atrás, nas tuas mãos, descansa o quê? Descansa a justiça, a balança, o equilíbrio, mas principalmente a honestidade. Aos prêmios, ao que a Chego se reparte sem queixa, o braço amigo. Então, assim, não é só você que é premiado e não é só você que é castigado. E, assim, os teus prêmios e os teus castigos serão repartidos com aqueles que são os seus amigos. Tá? Ah, sinta a nossa idade de um sangue ilustre, de um sangue raro, a provida igualdade. Provida é nomeada. Tá? Então, vejam bem. Nós somos de uma idade em que o nosso sangue ilustre, o nosso talento raro, né? Nos traz uma igualdade. Quer dizer, nós somos iguais pela idade e pelo que nós fizemos. A honestidade. Melhor do que nos mármores de Paro, Paro, é uma ilha grega. Tá? Então, melhor do que nos mármores da Grécia Antiga. Em memória aos vindouros, memória àqueles que virão. Tá? Então, melhor do que o passado está o que vem. Te ergue o serro um padrão nos seus tesouros. Padrão é um monumento. Tá? Então, será erguido um monumento em homenagem aos seus tesouros. E quais são os seus tesouros? Honestidade, né? Justiça e, principalmente, a verdade. Tá bem? Então, você vai ser, a verdade será vitoriosa. Tá bem? Perfeito? Então, essa é a primeira ode e vamos para a segunda ode que a gente tem no Marília de Dirceu. Vamos lá. Já tocando, ó, lixo de lustros, dez, ó, fatigado, termo, e já meu corpo enfermo, se a vizinha da morte ao duro ofício, que cedo o meu destino me promete calcar nas sombras do medonho léte. Eu descerei contente a ver os manis dos avós amados que bem-aventurados, se outro mundo tratarão-se outra gente. Não virão eles, como eu triste vejo, o velho mando peiorar sem pejo. Passarão da inocência pela cândida estrada aos pés levando, indo a fera violência. Não corrompia da justiça o mando, praticava-se a própria igualdade entre a santa virtude e a vil maldade. Eu acho que você deve ter reparado que aqui a gente tem umas grafias diferentes. Então, por exemplo, ofício, sei acento e com dois F's, promete com dois T's, né? Mas, onde a gente tem aqui, eles com dois L's. Eu fiz um print aqui de uma edição antiga do Marília Dirceu, que respeita a grafia da época. Tá bom? Todos os outros slides que eu mostrei para vocês, eu trouxe com a grafia atualizada. E aqui, para a gente encerrar, eu optei por deixar na grafia original. Tá? E aí, olha o que ele diz. Já tocando o lício de lustros 10, com o fatigado termo, e já meu corpo é enfermo, se avizinha da morte ao duro ofício. Então, vamos lá. O meu corpo é enfermo, já se avizinha, está vizinho da morte. Então, a morte se aproxima dele. Tá? Ele está com o corpo cansado, doente, e a morte está se aproximando dele. Que cedo o meu destino me promete calcar as sombras do medonho leite. O que é leite? É o rio de Hades. Hoje em dia, a gente não usaria mais esse H aqui. É o rio de Hades, e quem bebe, segundo a mitologia, quem bebe das águas do rio do Hades esquece tudo o que aconteceu. Então, assim, eu vou morrer e ainda por cima, com a velhice vem, a doença vem, tudo o que eu fiz será esquecido. Eu descerei por mim, esquecido por mim. Eu descerei contente ao ver os manis dos avós amados. O que são os manis? Os manis são os mortos. Só que não é um morto qualquer. São os mortos que ainda têm alguma influência. Então, são os mortos que ainda influenciam mesmo estando mortos. Tá bom? Que bem-aventurados se outro mundo tratarão se outra gente. Então, esses mortos são bem-aventurados se eles estão em um outro mundo. e ainda por cima ainda continuam influenciando. Então, eles são bem-aventurados. Não viram eles como eu triste vejo o velho mando ou mundo existe uma versão que é mundo. Peiorar sem pejo. Peiorar seria piorar. Então, os dois, tanto o mando quanto o mundo dão sentido. Porque esses mortos que ainda influenciam não estão vendo este mundo piorar sem pejo. Sem pejo, sem timidez. Então, assim, o mundo está cada vez pior. Agora, se eu pensar em mando, o mando também está cada vez pior. Porque há injustiça. Passaram da inocência pela candida estrada os pés levando e ainda a fera violência não corrompia da justiça o mando. Então, passaram quem? Esses mortos passaram da inocência pela candida estrada. Então, eles passaram e ainda a violência não corrompia a justiça. Então, na época deles, a violência não corrompia a justiça. Agora, a violência corrompe a justiça. O mando dá a justiça. Então, o mais forte manda com crueldade. Praticava-se antigamente a próvida, a provida, né? Aqui eu coloquei aqui, como eu falei, na grafia antiga. Então, hoje seria a provida, né? O que é uma provida? Eu já falei lá no slide anterior, né? É uma nomeada. Tá bem? Então, antigamente, se praticava a igualdade, tá? Entre a santa virtude e havia maldade. Então, entre a virtude e a maldade, havia o quê? A igualdade da justiça. Antigamente era assim, hoje não. Tá? Então, uma comparação entre o passado e o presente, né? Ele coloca aqui pra gente, tá? A pura fé do amigo renovava de Orestes a memória, como um era o perigo recíproca também a pena a glória, que traições e que enganos têm disposto em nossos dias um fingido rosto. Tudo se vê mudado nesta idade fatal em que, de ferro, o ídolo adorado torpemente protege o crime e o erro. Como de susto e de vergonha cheia se retira de nós a bela ástria. Ah, e quem dos teus laços deve ao peso gemer? Ó, mundo cego, rotos em mil pedaços os teus griões a pendurar já chego. Não mais os teus encantos me deleitem. Estes míseros restos se aproveitem. Bom, a pura fé do amigo renovava de Orestes a memória. Tá bom? Orestes foi o primeiro a ser sacrificado. E a ser sacrificado onde? No momento em que Pilates se apresentava ao sacrifício. Então, de novo aqui a presença mitológica. Comum era o perigo. Então, antigamente era comum o perigo. recíprocar também a pena. Então, veja, a pena é recíproca. A justiça, eu vou agora usar o pleonásio, não é? Eu tenho aqui uma justiça justa, não vendida. Só que assim, traições, enganos, tem disposto em nossos dias um fingido rosto. Nos nossos dias, ó, um com H, que é a forma antiga, já falei. Nos nossos dias, eu tenho o quê? Traições, eu tenho enganos. No passado, não. Tá? Tudo se vê mudado nesta idade fatal em que de ferro o ídolo adorado torpemente protege o crime, o erro. Idade do ferro. Quando nós fomos expulsos do paraíso, nós fomos transferidos para a idade do ferro. Onde você tem a injustiça, você tem a desonestidade, onde você tem humilhações, onde você tem castigos também. o ídolo adorado torpemente protege o crime, o erro. Olha só, aquele que todo mundo adora, e aqui, uma figura que a gente tem em Minas Gerais é o Luiz da Cunha Merezes, que era o governador mineiro, que era extremamente corrupto, mas era adorado pelo povo. Esse ídolo protege o quê? O crime? Protege o quê? O erro? Então, de novo, o que me falta nos tempos de hoje? Falta a justiça. Tudo bem? Os tempos de hoje são injustos. Torpemente protege o crime e o erro, como de susto e de vergonha cheia, se retira de nós a bela astreia. Olha, a bela astreia, quem é a astreia? Já falei há pouquinho, é a justiça. Então, veja, os nossos tempos, hoje, nos nossos tempos, nós temos uma injustiça tamanha que até a deusa da justiça se retira. Até ela tem vergonha das injustiças dos nossos tempos. E quem de teus laços deve ao peso, com S hoje em dia, faz um exercício comigo, pega essa última parte e corrija tudo. Põe assento onde antigamente não tinha, tá legal? Corrigi. Ó, memória, glória, pega aí e corrija. É um bom exercício de língua portuguesa pra você. Então, vamos lá. E quem teus laços deve ao peso gemer? Ó, mundo cego. Então, quem vai sustentar o peso, vai gemer o peso da injustiça nesse mundo cego que não vê a injustiça? Rotos em mil pedaços, os teus grilhões a pendurar já chegam. Então, veja, eu tenho a justiça rota em mil pedaços. Ela tá desfeita já. Não mais os teus encantos me deleitem, estes míseros restos se aproveitem. Eu não me deleito mais com a possibilidade de justiça. Vamos lembrar que o Tomás Antônio Gonzaga morreu dizendo que era inocente, que foi preso injustamente, esse tipo de coisa. Então, ele tem essa perspectiva de injustiça. O quarto é acabando, ele tá firme aí, não, ainda tem um pouquinho. Que diferentes climas já me finjo habitar, os brandos ares que tu, Zéfiro, animas, que prazeres me inspiram, dos pesares, das mágoas, do desgosto, do tormento, aqui não soa o trágico lamento. Solto do mortal manto, cuido que o centro dos elísios piso. Ó, quanto é bela, quanto a margem deste lago, em fresco riso, lírios e rosas, quais não colhe flora. Aqui, saudam, a perpétua aurora. Adorável ciência, que encheste as noites e esgotaste os dias da humana inteligência. Agora sei quão longe te desvias este, o seio da luz, aonde tudo sem fadiga se alcança e sem estudo. Vamos lá. olha só, que diferentes climas eu já me finjo habitar. Eu já estou pensando no quê? Na deportação. Lembrar que ele foi deportado, o Tomás foi embora do Brasil. Então, eu já me finjo habitar novos ares, brandos ares, Zéfiro, Zéfir, é o deus dos ares, Zéfiro são os ventinhos. Que prazeres me inspiram. Então, eu tenho um prazer nessa nova possibilidade aqui. Dos pesares, das mágoas, do desgosto, tudo que ele sofreu. Pesar, tormento, desgosto, mágoas, aqui, aqui onde eu estou, nesses diferentes climas. Não sou o trágico lament. Quer dizer, onde eu estou, eu não tenho o que lamentar. Eu estou lamentando o meu destino anterior. Solto do mortal mando, cuido, que o centro dos Elísios pisos. Bom, Elísios. Vamos lá, de novo, pra mitologia. A região é a morada definitiva dos virtuosos. Então, ele está indo virtuosos. Ele está morando, ele está pisando o centro dos virtuosos. ó quanto é bela quanto a margem deste lago em fresco riso lírios e rosas quais não colhe a flora flora. Vamos de novo para a mitologia. Flora é a divindade do campo. Tudo bem? É a divindade campesta. É a divindade do campo. É a mulher de Zéfiro. Tá legal? E a flora ela recebeu do Zéfiro o império das flores como um presente. Bom, então vamos lá. A margem deste lago é em fresco riso, lírios e rosas quais não colhem flora que saúdam a perpétua aurora. Quem é a aurora? Vamos de novo para a mitologia. A aurora é a irmã do sol e da lua. Tudo bem? A aurora abre as portas do dia. Por isso que ela é irmã do sol e da lua. Está no intermediário. Dia e noite. adorável ciência que encheste as noites esgotaste os dias da humana inteligência. Então, a ciência encheu as noites de quem? Da inteligência humana. Porque você se dedica ao estudo de noite e de dia para aprender alguma coisa. Agora sei quão longe te desvias. A ciência desvia o homem. E desvia o homem do quê? Deste seio de luz aonde tudo sem fadiga se alcança e sem estudo. Então, o que acontece? A ciência afasta você da natureza. A capacidade científica distancia você da natureza. Algumas pessoas dizem que a ciência aqui seria mais no sentido propriamente da astronomia. Mas eu acho melhor a gente ver no sentido mais amplo. Então, a ciência afasta você do quê? Do conhecimento natural. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está valorizando o conhecimento natural. Está bem? E vamos lá. O número admiro a distância das orbes celestiais já sábio admiro. Noto a eterna constância do planeta da luz. Observo o giro da terra que regula a vária face com que há próxima lua ou morre ou nasce. Certa e firme a carreira já marco de Saturno, Marte ou Jovem da esfera derradeira. Contemplo a força que os mais orbes move. A harmonia me encanta acorde e rara que de Samos o sábio já notara. Aqui se patenteia dos errados sistemas o conceito e longe a minha ideia de vacilar. Já firma o mais perfeito quem se não tu, ó gênio sobre o humano libertar-me e podera deste engano. Então, vamos lá. O número à distância dos orbes celestiais. O que são os orbes celestiais? Vamos colocar aqui do ladinho são as esferas de energia. Tudo bem? Então, o número à distância dos orbes celestiais eu já sábio admiro. Por isso que o pessoal vincula a ciência à astronomia. Tudo bem? Então, seriam aquelas esferas que eu admiro sábio mas assim está distante. Noto a eterna constância do planeta da luz observo o giro da terra que regula a varia face com que a próxima lua ou morre ou nasce. Está vendo? Ele está falando o que? Planeta da luz ele está falando da terra ele está falando da lua então, por isso que o pessoal associa o que eu acabei de comentar em relação à adorável ciência o pessoal associa à astronomia. Tá bom? Mas assim na verdade a gente não pode vincular é claro nesse momento aqui ele está vinculando a astronomia sim mas eu acho que no anterior dá para a gente ampliar aqui fica mais na ciência da astronomia certa e firme a carreira já marca está vendo a astronomia Saturno Marte tá bom Jovem claro ele está se vinculando aqui não só aos deuses da mitologia mas também no caso Saturno e Marte principalmente a astronomia e Júpiter né também a astronomia da esfera derradeira contempla a força que os mais orbes movem então eu contemplo a força dessas esferas de energia da astronomia tá bom a harmonia me encanta acorde rara que de Samos né Samos é um poeta o nome dele era ágil de Samos né então assim a harmonia me encanta acorde rara que de Samos o sábio já anotara então Samos é o poeta o sábio que já anotou todas essas capacidades da astronomia é Pitágoras então esse sábio aqui é Pitágoras tá bem aqui se patenteia dos errados sistemas o conceito aqui é onde eu estou onde ele está junto da natureza então esses conceitos dos sistemas para mim são errados e longe a minha ideia de vacilar já afirma o mais perfeito então assim eu não vou vacilar acreditando nessa ciência tá bom porque eu estou livre desse engano eu estou junto da natureza então para ele é importante a sábia natureza e não a sábia ciência tá e aí ele fala o seguinte de massiniça o passo de cártago ao herói tal cena pinta ao soberbo ameaço da fortuna ele vê clara e distinta qual o meu gênio e retrata agora a bela pátria onde o descanso mora e é perdão é é este o lício é este sem dúvida o país belo e sereno aonde em paz celeste não respira da inveja o atroz veneno e é onde livres da infeliz mudança descansa o teu e o meu bom pai descansa que doce companhia devemos fazer-lhes a se apresse o momento que um dia tão gostoso união nos lavra e tece cheguemos a beijar as mãos sagradas que enchem de glória as imortais moradas bom de massiniça o passo o passo é palácio passo com cedilha é palácio massiniça era o rei vou colocar aqui era o rei da numédia então ele está falando sobre o que? sobre o palácio do rei de cártago ao herói tal cena pinta cártago púbio corneli então ele está citando aqui figuras que são idolatradas ao soberbo ameaço da fortuna ele vê clara e destinta qual o meu gênio e retrato agora então a ameaça do destino ele vê o que? tanto uma sinissa quanto cártago ele vê o que? ou qualquer herói ele vê o que? ele vê o que eu estou vendo agora qual o meu gênio me retrato agora ele vê o que eu estou vendo e o que eu estou vendo agora? a bela pátria onde o descanso mora então não valem as lutas não valem as riquezas vale você admirar o lugar em que você está no momento presente é este o lístio é este ó lístio esse ó lístio isso aqui é um vocativo está se referindo ao lístio então é um vocativo é este ó lístio é este sem dúvida o país belo e sereno então onde eu estou é que eu tenho um país belo e tranquilo aonde a paz celeste eu estou num lugar de paz por que é um lugar de paz? porque não tem inveja está bem? eu não tenho desgraça eu não tenho traição é o lugar em que eu estou livre da infeliz mudança tá? então assim aquilo que é certo vai existir não vai ter por exemplo uma calúnia que vai inverter a minha realidade então descansa o teu e o meu bom pai descansa nesse lugar onde eu tenho o que? a paz celestial tá? que doce companhia deveremos fazer-lhes se apresse o momento que um dia tão gostoso unhamos lava e teste então assim um dia estaremos todos unidos tá? onde? onde o bom pai descansa tá bom? tão gostoso unhamos lava e teste cheguemos a beijar as mãos sagradas que significa nós encontraremos um dia o pai que enchem de glória as imortais moradas nós iremos a morada de Deus pai um dia tá? e aí encerrando tá? em práticas suaves ali as breves horas gastaremos nem já nos serão graves na lembrança os trabalhos que aqui temos nem da pesada humanidade nossa pena haverá que atormentar-nos possa mas tu que dos humanos reges ó grande Deus adubi a sorte tu que a meta dos anos firmas descendo do teu mando a morte dilata os dias do meu lício enquanto douto me instrui e me enterta em seu canto bom em práticas suaves ali onde? pra onde nós iremos? tudo bem? que é o país belo sereno da paz celestial pro céu então lá nós gastaremos as nossas breves horas em práticas suaves então nós viveremos com tranquilidade não serão graves os trabalhos tá? que aqui temos aqui onde? na vida tá? na terra na vida tudo bem? eu não tô usando terra no sentido de planeta terra mas você também pode pensar só colocar uma luz tá bom? nem da pesada humanidade pena haverá então quando nós subirmos aos céus a gente não vai ter nem pena da humanidade porque o que a humanidade faz não vai mais atormentar a nossa existência nós estaríamos em paz mas tu Deus grande Deus tá? aqui também um vocativo e aí ele falou com Deus Deus tu que reges a dúbia sorte dos humanos então quem manda no destino do homem é Deus tu Deus esse tu é Deus de novo que a meta dos anos firmas quer dizer Deus estabelece um limite de vida pra você descendo de teu mando a morte então Deus limita tua vida e ordena sua morte um dia Deus dilata o que é dilata? amplia ok? os dias do meu lixo então dê mais vida ao meu lixo enquanto douto me instrui e me enterta em seu canto então assim deixe lixo vivo mais tempo né porque eu me instruo com ele e eu me enterto com o canto dele ok? então vamos lá eu vivi num tempo ruim estou vivendo agora num tempo bom e viverei num tempo melhor ainda né que é o tempo que eu vou encontrar o céu o paraíso vou subir né estarei ao lado de Deus Pai tá bom? mas Deus deixa o lixo mais tempo vivo tá bem? é isso o que ele tá pedindo basicamente é isso que a gente tem vou interromper aqui o nosso compartilhamento né pra gente encerrar o Marília de Dirceu basicamente é isso que a gente tem e deixa eu fazer uma observação essa terceira parte né quando ela foi publicada o Tomás foi o Gonzaga tinha morrido há dois anos então a gente tem grande problema em relação a autoria de alguns sonetos em relação a autoria de alguns versos né que alguns dizem são do Tomás do Gonzaga outros dizem que não são eu li todos com vocês seja do Tomás do Gonzaga ou não seja são todos aí devidamente lidos né pra te ajudar e agora aqui ó eu vou bater o martelo e finalmente a gente encerra o Marília de Dirceu perfeito em breve eu volto com um novo livro tá pra gente dar uma analisada tá bom eu vou analisar um livro agora eu vou dar um tempinho nessa coisa de ficar lendo todos os poemas e aí eu vou pegar dois livros na verdade e vou colocar em sequência aqui pra gente quais são os dois livros ativa o sininho aí pra você saber quais são são importantes pra você principalmente quem vai prestar vestibular da VUVEST ou este ano né que é o vestibular pra 2025 né nós estamos em 2024 e aí a gente tem uma lista de vestibulares de livros pro vestibular 2025 vou trabalhar dois livros dessa lista com vocês nos próximos vídeos tá bom tá bom se puder indicar pro amigo indique tá ajuda bastante o canal mas principalmente ajuda teu amigo tá bom se não quiser indicar também indica se quiser curtir eu agradeço se quiser curtir tudo bem tá eu tô feliz com o que eu fiz eu espero que você também esteja bastante feliz tá bom espero ter te ajudado e a gente se encontra em breve beijo tchau